Música Nesta quinta-feira a chuva ainda vai seguir concentrada sobre áreas da costa norte da região, mas o tempo volta a ficar firme na maior parte do interior nordestino. O sol predomina com pouca nebulosidade e não chove no interior da Paraíba, também sobre Recife, Alagoas, Sergipe e na capital Salvador. O dia vai ser quente e a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% sobre áreas do nordeste da Bahia, mas já aumenta o risco para temporais principalmente no oeste baiano e nas áreas mais próximas ao estado do Tocantins. Chove forte sobre São Luís, Teresina e também na capital Fortaleza. O risco para temporais ainda vai seguir concentrado sobre o interior do Maranhão e também sobre áreas do litoral do Piauí. A máxima chega aos 33 graus em Salvador, 28 graus em São Luís e Fortaleza e máxima de 31 graus em Natal. Tchau. Tchau.